Um resgate à tradição. Se por dentro dessas vacas existe a mais alta tecnologia em termos de melhoramento genético, de genotipagem, de genoma, a produção de leite aqui na Calciolândia remonta à velha tradição do balde ao pé. Leite tirado à mão por uma equipe muito dedicada, focada, com muita sanidade, com muita higiene. São 79 vacas em lactação que produzem uma média diária de 1.590 litros de leite. É isso mesmo, gisleiteiro com 20.1 quilos de média, leite tirado à mão. E daqui da Calciolândia sai o maior número de índices zootécnicos de qualidade do leite do Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gisleiteiro. 30% dos dados sobre CCS, proteína, gordura do leite sai dessa fazenda que tem 60 anos de tradição em melhoramento genético do gisleiteiro. Se a gente for pensar no meu bisavô, Donato, a história começou em 1912, né? Na realidade, um pouquinho antes, ele foi para os Estados Unidos estudar e aprender um pouco sobre o agro. Quando ele voltou, ele procurou terras férteis, encontrou aqui a Oeste de Belo Horizonte, né? E acabou comprando a Fazenda São Miguel, dividindo em três, né? Os três irmãos, o Maurício, o Roberto e o Gabriel. E o Gabriel ficou com a Calciolândia. O vovô Gabriel, com certeza, o primeiro professor que a gente teve. Sempre que eu ia lá tomar café ou almoçar com ele, a gente ficava conversando do gado, do giro, do girolando, da produção de leite. O doutor Gabriel sempre vislumbrou o crescimento, principalmente do giro leiteiro. Ele foi um dos pioneiros da seleção, que começou em 1962, né? Quando ele comprou esse rebanho, esse rebanho já tinha passado por um processo seletivo à produção de leite. Esse rebanho, a origem da Calciolândia, veio da cidade franca, no interior de São Paulo, que um criador já fazia a seleção leiteira. Então, o rebanho tem 60 anos na Calciolândia, mas o trabalho de seleção já remonta em 80 anos. Em 1962, foi instituído no Brasil, instalado no Brasil, o controle leiteiro oficial. As primeiras reuniões, as tratativas de fazer isso, aconteceu aqui na fazenda. Com o doutor Gabriel, liderando esse processo, juntamente com os companheiros também, mais uma meia dúzia de criadores. Em seguida, se fundaram a BCGIL, que foi o embrião do Programa Nacional de Melhoramento Genético. Para trabalhar a melhoria do giro leiteiro, né? A essência aqui, né? Vocês ficaram alguns dias aqui, deu para perceber. A essência aqui da fazenda é a genética, né? A genética leiteira. Em torno de 20 anos, a gente começou também a estimular o crescimento do girolando. E aí, a gente começou um trabalho de planejamento muito forte. E a gente olha para a fazenda como uma empresa. A gente olha 70 meses para frente. E a gente projeta também, acompanha as mudanças do mercado, para a gente poder ver qual o potencial máximo que essa fazenda pode ter. Hoje a gente procura fazer uma seleção voltada muito para a melhoria de sólidos, como proteína, gordura. E andar junto aí até com a indústria, que está valorizando cada vez mais esse leite saudável, com baixa quantidade de CCS, né? Baixas quantidades de CBT. A ideia e a nossa tendência está sempre melhorando. A evolução do rebanho calciolândia, desde o princípio, na mensuração dos dados, na seriedade dos dados, controle leiteiro e sempre buscando o quê? As principais ferramentas para a evolução do rebanho, seja a inseminação, seja a TE, seja a FIV, seja a clonagem. E sempre mantendo um padrão calciolândia, em produtividade, em estrutura, em volume corporal. E a fazenda tem uma equipe fantástica no leite, na genética, no reprodutivo, enfim, é um grupo muito forte em todos os sentidos. Agora, com a passagem, né? As gerações do meu avô, aí para o meu pai, a minha tia Laura, a tia Luciana e a tia Heloísa, e agora comigo e o meu primo Rafael também, tivemos um ânimo muito grande de continuar esse legado que meu avô construiu e aumenta tanto na produção de leite, quanto no melhoramento genético, a seleção dos cavalos, manga larga também. Tudo isso compõe um leque muito gostoso da gente conseguir sempre botar para cima e tentar o melhor. Então a gente projeta, hoje a gente está produzindo em torno de 13 mil quilos de leite dia e a gente já projeta uma expansão aí do leite, podendo chegar a 60, 80 mil quilos de leite dia, no médio prazo. E a genética do GIR é procurar manter essa diferenciação que a gente conseguiu criar até hoje. Olha a importância, olha o que é seleção, olha o que é a tal do curral multicolorido, é uma raça que encanta e quem trabalha realmente com a raça, Gustavo, todos os dias sabe o que é a importância e o quanto ela chama a nossa atenção. Eu falo que só quem trabalha sabe o quanto ela é encantadora, né? E a Fazenda Calçolândia, sem dúvida nenhuma, ela faz com que muitos que não conhecem a raça fiquem apaixonados por ela. E é um desafio que a gente recebeu de braços abertos e eu só tenho a agradecer essa oportunidade de mais uma vez da família confiar na gente, dos sócios darem credibilidade para a gente, poder tocar e poder entregar e estar sempre buscando melhorar a fazenda. E é só agradecer mesmo, é só gratidão pela cultura da família que a gente conseguiu disseminar aqui também na fazenda. Continuar melhorando o rebanho, continuar crescendo, visar sempre desenvolvimento. O lucro, é claro, que é importante também. A gente sabe da importância de gerar riqueza, não só para a família, como promover a geração de empregos aqui, para a sociedade, a comunidade da Calçolândia mesmo. E eu acho que para os próximos 60 anos, se a gente conseguir manter pelo menos essa história, esse legado que meu avô construiu, eu vou considerar que foi um sucesso grande já para a gente. É com muita alegria que a gente abre mais um Metacast, o nosso terceiro episódio. Quem está aqui comigo na sala novamente é o meu amigo Anderson, da Sapiens Agro, cientista de dados, e duas convidadas para lá de especial, representando a força da mulher dentro do agronegócio, a Márcia Carneiro e a Cris Santos. Um Metacast repleto de grandes novidades, recebi uma ligação nessa semana do Júlio, presidente do Canal Rural, parabenizando a nossa iniciativa por sermos pioneiros na gravação de um programa no Metaverso, na veiculação da televisão, num canal especializado de agronegócio. Júlio, você está na nossa lista, meu amigo. Em breve você estará com a gente aqui no Meta, gravando um Metacast. E eu reforço mais uma vez que o produtor que tiver interesse em saber a respeito, aprofundado de alguma comode, de comportamento de mercado, de mercado futuro, ou do que aconteceu dentro do seu mercado há 5, 10, 15 anos atrás, para poder fazer essa análise do contexto da atividade, ele pode mandar para a gente uma pergunta que nós temos prazer em responder, né Anderson? Sim, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas do produtor. E lembrando que nós somos aqui, Gustavo, gente que tem o pé fincado na terra. Então não tenha o receio, porque aqui não somos do mercado financeiro. A gente nasceu com o pé enfincado na terra e vamos morrer com o pé enfincado na terra. Então não tenha o receio de nos demandar e a gente vai tentar traduzir para a linguagem que o produtor compreenda de maneira mais fácil. Só parece que a gente está no videogame, mas está todo mundo de botina aqui, né? Isso mesmo. Eu quero aproveitar para cumprimentar a Márcia Carneiro, que é produtora rural, que está lá em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. E é um prazer receber você aqui no nosso Metacast. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Obrigada, Anderson, Maurício. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho hoje imprescindível que a gente acompanhe, sim, o mercado financeiro. Vem muito na questão do que eu defendo, da viabilidade econômica, da rentabilidade. A gente quer muito que as pessoas nos conheçam, nos acompanhem, para que também traga esse mercado financeiro, para investir dentro desse agro, para investir, para gostar e se apaixonar pelo que a gente faz. E Márcia, e você, produtora rural e empresária, você fez uma especialização em rentabilidade de fazendas, Márcia? É isso aí, Gustavo. O que a gente percebe é que o agricultor, ele é meio assim, ele não é tão preparado nessa geração de dados. Então, quando você tem dados, você consegue acompanhar melhor o que está acontecendo. A rentabilidade vem nessa questão. Converso dentro dos nossos grupos de agricultores. Os agricultores gostam de dizer, colhi 60 sacos por hectare, mas, às vezes, o custo da operação já está em 59. A gente precisa saber quanto que está se tornando rentável essa produção. Por que é que eu vou fazer os meus investimentos futuros? Eu vou ter o meu planejamento? Eu vou saber o que é viável ou não? E eu acho que é essa questão muito séria. E essa inovação, ela vem para captar esses dados. Ela vem para captar esses dados, ela vem para você saber qual que é o próximo passo. E a rentabilidade está nisso. A viabilidade econômica também, porque a viabilidade, daí, ela acaba abrangindo mais. Eu preciso saber como vai ser o meu clima, como que vai ser as minhas entregas, quais vão ser os períodos de altas e de baixas. E isso tudo você acaba fazendo uma análise de produtor para produtor e sabendo que cada um vai ter uma viabilidade diferente. E, Márcia, essa verticalização, você enxerga isso replicável para outras culturas, visando agregar valor? Eu acredito que sim, Gustavo. Eu acredito que nós podemos, hoje, mostrar um agro totalmente sustentável, preocupado muito com o meio ambiente, preocupado com o que é que vem o depois, preocupado em deixar uma tradição e uma cultura para os nossos sucessores. Eu acredito muito nisso, tanto na cadeia da pecuária, quanto na soja, na de milho. Você pode ver que as famílias dentro do agro, elas são famílias tradicionais em algumas commodities, né? As pessoas que plantam café, elas são apaixonadas pelo café. Aquilo é lindo de você ver, como eles comemoram, né? O pessoal da pecuária, então, nem se fala, né? Chega a ser doente. Eu, eu venho na estrada, eu vou olhando dos dois lados, assim, porque eu tenho que ver tudo, eu não posso perder nenhum detalhe das roças, né? Então, você vê que essa paixão, a gente está passando para a nossa geração. Então, você consegue, sim, ter uma valorização quando você traz a gestão, a eficiência, a rentabilidade, a viabilidade para dentro da sua casa. E a gente consegue, sim, a gente consegue ir mostrando, etapa por etapa, até a cadeia final. Quando a gente chega dentro de uma casa que não tem noção nenhuma do agro e ela começa a respeitar e saber que aquele produto ali passou por cada etapa, ela começa a valorizar. Fala um pouquinho para a gente, Cris, de como é esse processo sucessório, como é uma holding, por favor. Sucessão, para mim, é um assunto necessário, né? Por mais que muitas famílias não gostem de pensar, é você deixar de pensar como produtor rural, pensar realmente como todos. Cris, eu acredito que o processo de sucessão familiar, quando o patriarca ainda está em vida dele, deve ocorrer de uma maneira mais fluida, né, Cris? Ou nem sempre? Normalmente, a opinião do patriarca é muito respeitada. Então, eu sempre falo, você consegue minimizar os conflitos familiares, né? Quando a sucessão é planejada, quando ela é feita no time certo. Então, comunicação e bom relacionamento familiar é a essência do planejamento. Cris, é uma especialista nessa sucessão familiar, né, Cris? O que consiste o trabalho do AgroLigadas? AgroLigadas, ela tem dois pilares, que é educação e comunicação, e a gente vem aí com trabalho nessa natureza, em todos os estados hoje do país, né? O grupo, de modo geral, é muito atuante. Vou dizer um pouquinho do Rio Grande do Sul, a gente hoje está com um trabalho maravilhoso lá. Eu tenho muito orgulho das minhas meninas, como eu digo, das minhas gurias, porque elas abraçaram o AgroLigadas de uma forma absurda, e aí a gente está tendo apoio da Emater, do Senar. Sensacional o projeto. Quero agradecer muito vocês por essa oportunidade. Quero muito agradecer vocês, meu amigo Anderson, Maurício, e especialmente nossas queridas convidadas, a Márcia e a Cris. Nós que agradecemos, eu fiquei muito feliz, e a gente vai estar aí, para o que precisar, a gente vai estar aqui participando, e trazendo muita também novidade. A gente vive em Agro 24 horas, então a defesa do Agro é uma coisa natural, porque a gente quer que as pessoas conheçam o que nós somos da porteira para dentro. Nós que agradecemos, gente. Um abraço, até o próximo Metacast. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Tchau, tchau.